Evelino Rocha Epo de Liga 16, 9, 2, 3 Pra alegria do Zopone Do Diogo Zopone 16, 9, 2, 3 Evelino Rocha, Crujão e o Proacus Juntos Categoria Casar Evelino Rocha Juntos What's that sound? Here she comes Oh, pass the top down Hot shoe Burning down the avenue Hot citizen Zero disobey Don't you know she's got me back here You lose her election Hot gear Oh, pass the top down Panemum 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 E você é convidado pelo Natal da Vitória, campeão da categoria Castanado, Evelino Antônio Gonçalves da Rocha, Crucio e o Bom Menino. Aras, Zezé, agropecuário do campo, defraudador Jopone Jr. E do jogo Jopone, proclama pela vitória, Mineirinho, Evelino Rocha, o chão de Evelino Rocha, 16, 9, 2, 3, Crucio e o Programa pela vitória, campeão. Agradecendo a Deus, eu venho primeiro, a sua família, a sua assistência, lá do seu treinamento, proclama do Jopone, do Jopone, aí o campeão, Evelino Rocha, Crucio e o 1, 16, 9, 2, 3, de Juan Castanado, né, Regional Leste 2016. Parabéns, é primeiro, Evelino Rocha, da besta e da Dona Grau. Ele é da besta do Clube do Jopone. E aí E aí E aí E aí Obrigado.